Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada som que eu lanço fica ido Perigosos tipo químico Sou um abuso para ti bro Eu já disse e repito Eu sou um abuso para ti bro Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada som que eu lanço fica ido Eu sou um abuso, eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti bro Eu sou um abuso, eu sou um abuso bro Eu sou um abuso para ti bro Isso é um abuso tipo estiga Porque um gajo só mastiga A dama acha o meu pão tão doce Que até ela chama de estica E esse teu bro aqui não fica Essa tua agulha já não pica O que vocês fazem não é real Agora eu chamo de mimica Sem tocar eu levei a tua classe Dama abaixo, olha a moeda tá passada E eu quero ser tão conhecido tipo Osama, Obama e vai parar Calma bolsa agora é minha vez Estes puto tropas tu fudez Estou focado no meu orco Para amanhã viver tipo um burguês O que falas não me importas Para te acabar abre as portas Agora dizem que eu me acho Porra olha só para a broca Esperamos o mano ser pistola Olha só para a nossa moda Capandalo já é nosso Ovo mano nociosa Mato o bicho só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu laço fica aí Perigosos tipo químico Sou um abuso para ti bro Eu já disse que repito Eu sou um abuso para ti bro Mato o bicho só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu laço fica aí Eu sou um abuso, eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti bro Eu sou um abuso, eu sou um abuso bro Eu sou um abuso para ti bro Sem minhas contras faz fugir bro Não conselho para ti bro O melhor é desistir bro Alta faca falo tipo a D-Bow Até que os rappers tipo o T-Bow Mentei, mentei Aquilo que faz falar eu já sei É o easy Che mata faca Olha para os meus niggas Anda atrás da faca Olha para a tua gaja Anda atrás do capa Conheço a T-Capa Agora faça tempo Um deles só na placa Agora a T-Capa é melhor do capa Eu falo pelo imenso Andou de mata faca Compartilho o beat com esse mata faca Mato o beat tipo Minha boca é uma faca Agora eu me picaste a te romper Trouxeste beat pra um gajo na fé Mandaste beat pra um gajo comer Um agradecimento e o eva está Eu canto pra mim Ouve quem quiser Estou sempre na luta pra um dia vencer Minha velha só lamenta por termina e filho Só agradeço a Deus por um dar-te o pé Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu laço fica ido Perigosos tipo químico Sou um abuso para ti bro Eu já disse que repito Eu sou um abuso para ti bro Mato o beat só por um suspiro Querem saber a quem eu me inspiro Elas dizem que eu sou um vício Porque cada só que eu laço fica ido Eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti bro Eu sou um abuso Eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti bro Eu sou um abuso Eu sou um abuso para ti bro